Então gente, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer um delicioso bolo mole que eu aprendi lá no Ceará, quando eu viajei para lá, quem me ensinou foi a minha cunhada, a Miriam, beijo Miriam, obrigado, estou botando aí a sua receitinha aí agora no meu canal. Então gente, se vocês quiserem aprender, é uma ótima receita, super fácil de fazer, tá? Se você não for inscrito no meu canal aí, aproveita, se inscreve, compartilha aí com seus amigos e deixa o like. Vamos à receita. Do Nordeste, lá eles comem muito esse bolo, eu experimentei numa viagem que eu fiz lá à Fortaleza e peguei a receita e vou mostrar aqui para vocês. Então aqui na vasilha eu já coloquei duas xícaras de açúcar, quatro ovos e quatro colheres de margarina. Aí vocês vão bater na batedeira, né? Quando estiver nessa consistência, tá vendo? Nessa cor bem amarelinho, bem clarinho, bem homogêneo, vocês vão acrescentar os demais ingredientes. Gente, na vasilha eu acrescentei duas xícaras de farinha de trigo, um copo de leite, uma lata de leite condensado, ou pode ser uma caixinha também de leite condensado, né? Aquele leite condensado de 395 gramas, 400 gramas de leite de coco, ou seja, duas garrafinhas, né? Cada uma tem 200 gramas, duas garrafinhas de leite de coco, e você vai bater aqui na batedeira mesmo tudo isso. E aí, gente, essa, tá vendo? Essa é a aparência, ó. Ele fica que parece que ele tá meio coalhado, né? Tá vendo? Como que fica o jeito da massa? Parece que ele tá meio coalhado, mas é assim mesmo, tá? Você não precisa ficar batendo muito tempo na batedeira, não. Quem não tiver batedeira pode ser também no liquidificador, mas a mistura do açúcar, da manteiga e do ovo tem que ser na batedeira. O restante você pode bater tudo junto no liquidificador. Então é isso, não precisa untar a vasilha com manteiga nem nada. Você coloca na sua forma e leva direto ao forno. Eu acabei de colocar na minha forma, veio até em cima, porque essa forma também não é muito grande. Então eu vou colocar no forno e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a calda que eu vou fazer. Agora aqui pra fazer a calda, gente, é meia lata ou meia caixinha de leite condensado, uma gema passada na peneira e uma colher de manteiga. Você vai levar ao fogo e vai fazer aquele cremezinho. Tá vendo, gente, ó? Quando tiver assim, ó, soltando, é bem pouquinho mesmo. Ó, se tiver soltando, vocês já podem apagar o fogo. Olha, gente, como que cresceu. Tá moreninho, vou esperar esfriar um pouco aqui, ó. Ó como que cresceu a altura. Vou esperar esfriar um pouco pra poder desenformar e colocar a calda e fazer o restante pra vocês verem. Chega até saindo fumaça. Aí, gente, tá prontinho. Já desenformei, já coloquei a caldinha, tá vendo? Ó, coloquei a calda. Olha que delícia, gente, que maravilha. Tem que ver o cheiro disso, é coisa de louco. É uma delícia. Façam aí que vocês vão amar. Muito bom, é de comer rezando. E aí, se vocês gostaram dessa receitinha, deixa seu like, compartilha meus vídeos com seus amigos, que assim vocês vão estar me ajudando aí a divulgar o meu canal, tá? Compartilha mesmo, gente. Porque vale a pena essa receita, vocês passem aí pros seus familiares e amigos, tá? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.